Olá, boa tarde. O Informativo TV LES está no ar. E olha, na próxima segunda-feira, o governo do Estado fará a solenidade de posse do novo secretário de Estado da Saúde, que é o Claudio Mitidieri, e do novo diretor, presidente do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado, de Sergipe, que é o IPSAúde, Walter Pinheiro. As referidas posses acontecerão na sede da Secretaria de Estado da Saúde, situada na Avenida Rio de Janeiro, às 15h. No início desta semana, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária em Sergipe iniciou o monitoramento de longo alcance em cinco pontos de rodovias estaduais. A medida visa tornar ainda mais eficaz o registro de infrações nestas localidades. O gerente de trânsito do órgão, Geraldo Mota, tem mais informações. O BR informa que as novas câmaras que foram instaladas na Rodovia dos Naufos, na Avenida Inácio Barbosa, na Antiga Sarney, na Rodovia que liga Itabalhara Muita Bonita, na Rodovia que liga Lagarto a São Júlios e nas proximidades da cidade de Ribeiro, São Júlios e na Avenida Inácio Barbosa. Desde o dia 5 de agosto, elas passaram a fazer a atuação daqueles condutores que insistem em cometer essas infrações de trânsito, que são as infrações relacionadas à utilização de celular, falta de uso de segurança, ultrapassagens indebidas, os motociclistas que não usam o capacete, os motoristas que não usam o cinto de segurança. Então, desde o dia 5 e o BPRB, através do nosso Centro de Controlo e Operação, está monitorando também esses pontos e fazendo e lavrando os autos de infração. Olha, neste fim de semana acontece a 23ª edição da Parada LGBT de Aracaju. Domingo aí, a partir das 13 horas, na Orla de Atalaia. Sobre esse evento, quem tem o ano, né, como tema Família é quem respeita você, a deputada estadual Lindo da Brasil falou com a nossa equipe sobre a Parada. Acompanhe. Para falar, né, sobre a população LGBTQIA+, que a gente está cada vez mais, mesmo com tanta violência ainda, a gente está chegando, ocupando espaço, né. A Parada LGBT vai ser realizada no próximo domingo, 11 de agosto, ali na Passarela do Caranguejo. Mais uma edição, que não é só uma festa, é um momento de levar para a sociedade a conscientização. Nesse período que antecede a Parada, existem vários debates, né, ciclos de bate-papo, de conscientização, para que a população possa cada vez mais ter acesso ao conhecimento e com o conhecimento desconstruir nesses comportamentos que geram violência. E o tema, né, da Parada vai ter a ver com a diversidade das famílias, né, porque hoje a gente vê cada vez mais alguns direitos em relação às famílias, né, e não só aquela família tradicional, né, outros modelos de família, né, e levar, né, esse debate lá para a avenida com muita alegria, com muito brilho, com muito respeito, né. Se eu digo, ah, se você não tem condições de amar, né, de acolher, que pelo menos respeite, que a base, né, da luta LGBT, o fato da gente lutar por orgulho, né, que a gente quer aceitação, quer o amor de alguém que não tem condições de nos amar, mas sim que a gente possa, né, ser respeitado e possa ocupar, né, qualquer espaço da sociedade que sempre nos foram negados por causa desse processo de discriminação, de preconceito e cada vez mais, eu acho que a gente com essas ocupações, com essas denúncias que a gente faz a partir da realização não só de eventos, mas de seminários, a gente está contribuindo para diminuir a violência e assim poder ser também referência para outras pessoas que passam por um processo de invisibilidade e de violência no nosso estado, no nosso país. O informativo da TV Alese fica por aqui, mais notícias você acompanha daqui a pouquinho no boletim da agência de notícia Alese e às 18 horas no Jornal da Alese. Acompanhe também as nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho